Você pode ver como as prateleiras vão estar, vai estar, suportar os gatos. A dimensão é importante, não é muito larga, não, não é aqui, é suficiente estar aqui. Você pode ver que este é uma boa situação para os gatos. Aqui é difícil, e aqui, ou aqui, não é suficiente espaço para os gatos, creio. Oh, este é possível, este é possível, é possível para dar um espaço interessante para os gatos. Eles querem fazer um espaço para eles, é difícil, é muito, muito fácil. Este é em o meio. É importante estar em oposição igual. Para um sucesso e um sucesso é importante. É importante usar posição exata, como este, aí, aí e aí. Também, aí, aí e aí. Dois bojatos. E terceiro. Uh oh. Puede. Não, é boa. Uh oh. Puede. Os clientes não estão felizes em este momento. Um cliente do futuro. Temos prateleira para os clientes. Os clientes.